Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, antes de começar essa receitinha maravilhosa, você é novo aqui no meu canal? Então se inscreva, ativa o sininho, tem muita receitinha facinha aqui no canal pra vocês, super caseirinhas, tá? Super simples, gente, mas as receitas eu tenho certeza que são maravilhosas, vocês vão adorar. Então você que é já daqui do canal também, ó, já vai deixando aquele joinha aqui pra mim, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pra receita. Então vamos lá aqui, ó, com os ingredientes. Aqui vou colocar, gente, ó, 200 ml de leite morninho, tá? Bem morninho, tá? Vou colocar aqui, ó, o nosso pacotinho de fermento biológico seco, tá? De 10 gramas. Vou uma mexidinha aqui, ó. Agora, vou colocar aqui, ó, 4 colheres de margarina ou manteiga, tá? Aqui, ó, com uma colherzinha de chá de sal. Vou colocar aqui também uma xícara, ó. Uma xícara de 250 ml de farinha de trigo. Primeiro a gente vai aqui ativar essa nossa, esse nosso fermento primeiro, tá bom? Mexer bem. Esse pão aqui, gente, caseiro é uma delícia. Agora vou colocar aqui a meia xícara de leite condensado. Agora todos os ingredientes que a gente vai usar estão aqui, por enquanto, tá bom? Ó. Agora sim, eu vou deixar ele ativar aqui por uns 5 minutinhos, tá bom? 10 minutinhos, 5 minutinhos, eu já volto com vocês. Pronto, ó, voltamos aqui. Já dei uns 10 minutinhos pra ajudar a ativar. Aqui, olha só. Tá vendo? O fermento. Deixa eu dar uma apertadinha aqui, ó. Aqui também, que tem uma... A manteiga aqui ainda tá... Dá uma apertadinha assim dos lados, ó. Aí agora a gente vai colocar um ovo. Somente um ovo aqui, tá? E agora eu vou adicionando a farinha de trigo, tá, meus amores? Mais ou menos aqui, essa receita, eu vou usar umas 400 gramas a 450 gramas, tá bom? Mas aí você vai olhando aí, tá? Vai observando a massa, né, a farinha, tamanho do ovo. Eu aqui usei um ovo grande. Aí eu vou ver se eu vou usar um pouquinho mais de farinha. Então aí vai de... Vai muito assim, né? Ó. Vou adicionando aqui, ó. Vou adicionando aqui e mexendo com a... Com essa colher de pau aqui. Até não dá mais pra mexer. Aí eu coloco ela aqui na bancada e vou assovando com as mãos. E se você já estiver gostando, já aproveita, já vai deixando o seu joinha, compartilha essa delícia, tá bom? Esse pão caseiro aqui, gente, é realmente uma delícia. Tem muita gente aí do canal que eu adoro fazer os pãozinhos aqui. E aí pega e manda as fotinhas pra mim, né? Tem umas pessoas que, como eu conheço, tem o meu telefone, né? O meu particular, né? E manda as fotinhas pra mim. Mas quem não tem, gente, pode mandar as fotinhas me marcando lá no meu Instagram, tá bom? Que vai tá aí na descrição do vídeo. Ó. Então vou adicionando aqui e sovando. Agora, meus amores, ó, eu vou passar aqui, ó, pra bancada. Vou sovar aqui agora, né? Né? Ó. Agora o negócio é mais sovar aqui com as mãos, né? Vou sovando aqui, ó, até ela ficar uma massa super lisinha. Vou sovar aqui por uns 10 minutinhos, né? Sovar bastante, que aí o segredo do seu pãozinho ficar super fofinho é você sovar ele bastante, tá? Não vai adicionando muita farinha, não. Lava as mãozinhas, enxuga a mãozinha bem e vem sovando de novo. Pra ver a consistência da sua farinha, tá bom? Da sua massa, né? Ó. Aí eu vou sovando aos pouquinhos, só vou colocando aqui, ó. Colocando a farinha aos poucos. E vou sovando, tá? Tá? Aqui, ó, ela já não precisa mais de farinha, só é sovando mesmo. Aí se pegar e dar uma grudadinha, bem levinha, aí você só faz isso aqui, ó. Né? Entendeu? Bem pouquinho. E continua aí sovando a sua massa. Viu, meus amores? E olha, eu fico muito feliz das mensagens, tá? Das pessoas aí que mandam mensagem pra mim. Eu não sei agora o nome falar, mas tem muitas pessoas aí que mandam pra mim também lá no Instagram. Ou escreve também na descrição do vídeo. Que aprendeu a fazer o pão aqui comigo, né? E eu gosto muito, eu acho muito gratificante. Muito obrigada, viu, gente? Ó. Então aqui agora eu vou só é mais ressovar, vocês viram. Agora não precisa mais de farinha, tá? Ó. Que bonito que ela já tá. Mas pra ficar mais bonito, né? Vou sovar aqui, né? Dar uns 10 minutinhos sovando. Bom? Aí já já eu volto. Ó, gente. Eu já sovei bastante. Uns 10 minutinhos. Tá vendo? Olha que linda, gente. Olha que massa maravilhosa, ó. Super fofinha, sovadinha e lisinha, tá? Então agora, vou passar aqui pro bol. Vou adicionar aqui um pouco de farinha, pra não pegar muito lá embaixo. Vou deixar ela aí crescer por uns 5 minutinhos. Tá? Ó. Por uns 30 minutinhos. Aí, gente. Eu já volto com vocês. Deixo ela cobertinha, bem quietinha, descansando, tá bom? Voltamos aqui, meus amores. Olha só. A nossa massa já cresceu. Agora eu vou passar ela pra cá, ó. Tirar o ar, tá? Dela todinha. Olha só que massa maravilhosa, gente. Fica top, né? Você pode fazer a quantidade de pão que você preferir. 2, 3, tá? Eu vou ver aqui. Talvez eu faço 2, né? Ou 3, tá bom? Então, vou passar ela pra cá, ó. Olha só que linda. Maravilhosa, né? Olha só que maravilha de massa, gente. Olha. Ó. Fica top. Agora eu vou... Dar uma sovadinha nela aqui. Pra sair o ar, tá? E já vou sovando, já vou fazendo assim, ó. Enrolando assim pra mim medir. Se eu vou fazer 2 ou 3 pão, tá? Aí vocês escolhem aí, tá bom? Bom, aqui, ó. Separei e vou fazer 2, tá? Vou fazer 2 já grandão. Né? Vou dar uma enroladinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Mas você pode fazer 3 também, se você quiser, tá? Então, vamos lá, ó. Vou começar com esse daqui. Já vou pegando o rolo aqui, ó. De pão. E vou abrindo ele, tá? Nesse caso, agrupar um pouquinho, você pode, ó. Tá colocando bem pouquinho, né? Farinha. Ó, passar do outro lado. Aí vou abrindo aqui, ó. Deixando ela lisa, tá? Ó. 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 Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, né? Ó. Aí. Quem que aí não, né, não gosta de um pãozinho caseiro, delicioso? Olha só, gente. Pode passar assim, ó. Pra vocês, sovando aqui um pouquinho, né? No rolo. E fica maravilhoso, né? Ó. Tá vendo? E fica, gente, uma massa top. E aí, gente, só assim, ó. Deixar ela bem bonita e lisa, tá? Agora eu vou dar mais outra viradinha. Porque lá eu já alisei bastante. E esse, aquele lado lá que vai ficar, né? Pra gente poder enrolar. Fica bem lisinha, né? Ó. Gente, fica maravilhoso. Agora eu vou pegar aqui, ó, já da pontinha. E vem enrolando aqui, ó. Gente, olha só, super fácil. Vem enrolando, dando uma apertadinha bem de leve, tá? Ó. Deixa eu, essa pontinha aqui, ó. Você vê que uma pontinha ficou um pouquinho mais grossinha? Você vem com o rolo e passa, tá? Ó. Olha. Só de enrolar, gente, a gente já sente que essa massa aqui é maravilhosa. Ó. Olha só que lindo. Maravilhoso. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Agora eu vou passar pra forma e vou fazer mais um. Ó. Agora o outro aqui de novo, né? Aí vamos abrir novamente. Tá, gente? Ó, gente. Simples. Maravilhoso. Se você puder sentir essa massa, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Maravilhosa, ó. Mas você fazendo aí, você vai ver que é super maravilhoso esse pãozinho caseiro aqui, ó. Só de sovar, você já sente a maciez que é. Olha só, meus amores. Então, bora fazer aí na casa de vocês, hein? Tenho certeza que você vai adorar. E sua família vai amar. Olha só. Prontinho. Pronto. Ó, o outro eu já deixei aqui na minha forma. Agora, gente, sempre esse ladinho pra baixo, tá? Ó. Deixando um espacinho aqui. Porque eles vão crescer ainda mais um pouquinho, tá bom? Ó. Então, vou deixar ele crescendo aqui. Até ele dobrar de tamanho, né? Aí, gente, eu já volto com vocês assim que ele estiver pronto. Até já. Voltando aqui, gente, ó. Já dobrou de tamanho. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha só, bem de pertinho. Olha que maravilha. Cresceu aqui por 30 minutinhos, né? Já deixei o meu forno. Na hora que você ver que tá crescendo, já deixa o seu forno... Perdão. É, pré-aquecendo a 180 graus, tá? Agora eu vou passar aqui, ó. É, um pouquinho de creme de leite, tá? Mas é a gosto, tá bom? Aí você quiser pôr gema também de ovo aí com leite, tá? Pode pôr também. Ou pode assar assim mesmo, tá? Não precisa. Isso aqui é opcional, tá bom? Então, meus amores, ó. Tá gostando do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou aqui? Olha só. Chegou até aqui. Já vai compartilhando. Que, olha, esta é uma delícia. Isso aqui, ó. Um pouquinho de creme de leite, tá? Então, vou passar por todos aqui. Vou levar pro forno. E deixar ele assar lá. Acho que dá uns 25 minutos, 30 minutos, viu? Vai de cada forno também, tá bom? Prontinho. Prontinho. Agora eu vou levar pro forno. Assim que estiver pronto, eu volto com vocês, tá bom? Até já. Gente, olha só, meus amores. Como que ficou. Agora, ó. Vou só passar aqui. Ó, ficou por 30 minutos no meu forno, viu? Forno médio, tá? Mas aí vai de cada forno, cada potência do forno, né? Às vezes tem forno que é mais lento, né? Então, aí tem que ficar olhando, tá bom? Ó, agora eu tô passando aqui, ó. Um pouquinho de margarina. Pra esta casquinha aqui, ó. Ficar sempre, né? Bem macia. E aí, gostaram? Então, já vai deixando o seu joinha aqui pra essa receita. E pro canal, tá bom? E compartilha essa delícia. E se você fazer, não esqueça de mandar a fotinha pra mim. Eu adoro as fotinhas que vocês mandam pra mim lá no meu Instagram. Tá bom? Olha só, gente. Que lindo. Fica top. Então, vou deixar dar uma mornada aqui, meus amores. Enquanto isso, já vai se inscrevendo se é novo aqui. Já vai deixando o seu like. Me ajuda muito, tá bom? Pra me inventar mais receitinhas deliciosas como esta. Aí, eu vou deixar mornar um pouquinho. Eu volto experimentando com vocês. Até já. Então, meus amores. É isso, ó. Vou ficando por aqui com esta delícia de pão. Olha só que maravilha e fofinho. Eu espero que vocês gostem. Fazem aí na casa de vocês. Eu vou experimentando aqui. E um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.